Lançado ao mar Com a coragem e o desespero Dos que topam ir mais fundo Com a fantasia e o desejo Dos que andam mesmo no escuro Com a marca do tempo Estampada na minha cara E a leveza necessária Pra viver no contrassenso Pra viver sempre com o meu tempo Pra não ter tempo de descenso, não E não tem senso pra viver Deixa eu ver isso aí, VH Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Com o conflito e a verdade Dos que se passam apenas por tímidos Com a loucura e todo o sexo Dos que agirão sempre como filhos Com a marca do tempo Com a marca do tempo Estampada na nossa cara E a leveza necessária Pra viver no contrassenso Pra viver sempre com o teu tempo Pra não ter tempo de descenso, não E não ter tempo de descenso, não E não ter tempo de descenso pra viver Deixa eu ouvir você aí Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Ontem foi, ontem foi Lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Pra viver no contrassenso Pra viver sempre com o teu tempo Pra não ter tempo de descenso, não E não ter senso pra viver Sei, 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 sei Agora eu deixo com você Lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Ontem foi, ontem foi Lançado ao mar O meu coração, o meu coração gostaria de ser lançado Ao grande mar de braços, joga a mão pro alto geral Se derretido, papá, lá, lá O meu coração lançado ao mar Yeah, yeah, we're out of love Ontem foi lançado ao mar O meu coração lançado ao mar Yeah, yeah, we're out of love Obrigado!